Olá, Campo Grande! Ninguém consegue nada sozinho. A administração da nossa cidade, encontramos parceiros para a revitalização completa do Belmar Fidalgo. Plainge e Sicred, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Nós fizemos a reforma dos banheiros masculino e feminino. Fizemos a pintura, a troca de areia, a modificação das praças esportivas e de lazer, para você e sua família. Está bem melhor agora o parque, a iluminação está ótima, a areia está mais bonita aqui também. A iluminação, a areia, o banheiro é o que mais a gente precisa para quem vem aqui praticar esporte. A reinauguração será no dia 2 de agosto, quinta-feira, a partir das 19h. Campo Grande, bem melhor!